A vantagem de saber que ele já ganhou daquele time no campeonato, pelo menos, né? Essa vantagem é assim, pô, como não tem vantagem? Você já ganhou outros caras, pelo menos agora você já sabe que você ganhou outros caras, velho. E outra peça, se eu não me engano, pelo menos eu tô ouvindo o Qualify Open, tá os times brasileiros todos jogando com ping 10, ping 5, esses caras tão com ping 50, viu? Tá bom. O Vini é bom demais, olha aí, foram duas kills pra ele. Um jogo tranquilo, velho, torcedor da Imperial, pode descansar tranquilo, o time venceu e convenceu, pelo menos na segunda MD3 do dia, né? Vini de jogo, hein? Ô galera, deixa aberto aí, mas abre a do Michel que tá passando no IBR, vou deixar da Godicente que tem a galera que da Godicente não tá passando nada. Cara, esse jogo acabou e ainda tá rolando o primeiro mapa de 9C21, MIBR19, são dois map points agora para o time da 9C, velho. Então o jogo aqui virou... Caramba, agora que eu percebi, olha o toque SL ali, ó, First to 22. É, tem. Não tinha isso antes, mano. Tá rolando a racota, time. Caramba, tá? Eu nunca tinha percebido, mano. É Godic. É porque você tem que perceber no OT, né? Ele aparece no OT, tem um tanto tempo, mas é Godic, é Godic. É legal isso, às vezes, é tanta coisa rolando que você já tá perdido já, mano. É legal. E eles mudam bem a HUD, velho. Essa HUD da SL é uma loucura, viu, velho? Essa é a HUD da SL IEM, 3x4. Salve, meu querido Killer, tamo junto, velho. Eu vou vazar já, já, agora que eu vou jantar com os... Vai ficar aí, vai ficar aí, vai ficar aí. Não vai não, você vai dar um tempo aí para o apocão, porque não vai... É, porra. Jogou a tuera. Vai sofrer até o final. É, isso aí. Meu querido aí. Que isso, Turtle? Fala do Turtle aí, ó. Calma. Para manter vivo, para manter vivo. Eu só quero esse, o próximo eu não sei. É um x2, é um x2. Ai! Ai! Meu Deus! Olha lá, o Luke empuxou a Eagle. Nude! Nossa! Que beleza, velho! Que beleza! Jogou, e no... Momento Zywood, mano. Momento Zywood! Esse jogo tá pegado, velho. Eu sei que o torcedor da Imperial tava querendo ver a Imperial em campo, mas esse jogo do Mi BR vs 9z aparentemente tá um dos melhores jogos do dia, né, velho? Pra quem quem tá acompanhando esse jogo... Porra, olha aí, velho. Que isso? Da semana, será? Que jogaço, velho. Convida os senhores aí... Mi BR 9z é só o primeiro mapa. E o Apocão vai até o final com a gente, então... E a GodSent aqui já tá espancando, hein? Tá? 3 a 0 de TRR, lanciente. Aí, Livia. Aí, Livia. Faz alguma coisa, Livia. O Apocão tá jogando a toalha? Ele foi só até o final desse mapa, velho. Não tem nem como, Jair. Que isso, Apocão? Como assim, velho? Eu vou jantar, velho. Cara, o Apocão, ele tá achando que streamer janta, tira férias, caça... Alguém precisa avisar isso, não pra mim. Alguém precisa avisar isso pra... A família. Tá aí, né, velho? Tá aí, porra. Tá de brincadeira, Apocão. Não, tô ligado. Relaxa que é o primeiro ano. Daqui a pouco eles acostumam, velho. É, então. Pô, e o Mi BR trouxe, velho. O Mi BR trouxe, ou não trouxe... Pô, o DGT não vai me falar que ele joga de AW também bem. Eu não lembro, Jair. O DGT, ele joga o fino da AW? Não, velho. Não, né? Sim, não. Ai... Nossa... Eu não sei se eu gostei de... Toma! O Woody tá quente demais, velho. Mais uma prorrogação. A gente tá junto? 30, 29... Não, troca a resolução e volta. Dá uma bimbada. Tô falando há uma hora, que brisome. Porra. Aqui foi. Leak, though. Um par de kills lá, e aí nós vamos. Ele tá ficando mais barato. Ele tá ficando mais barato. O maior barato prorrogação de número 3. Agora vai ter um break. Agora vai ter um break. Vou te falar que eu também passo por essa situação. Ela é dura, velho. Eu tô ligado. Mas eu vou te falar... É que, mano, eu vacilei nessa vazada. Mas eu já tô com... Acabou esse jogo. Eu vacilei nessa vazada. Eu tava agradecendo o último cara. Eu pensei que já tava multado, meu amigo. Porque eu vou falar pra vocês. Eu já vou falar o que eu vou fazer. Tá? Eu vou falar pra vocês. Aí, galera, já volto. Amanhã, às duas horas. É a hora que eu volto. Tá aí. Tá aí, né? Que palhaçadinha. Que palhaçadinha. Toda uma palhaçadinha. Mas tu tá no meta de almoço, janta, durante a stream? Sim. Quase sempre, velho. Eu como todo dia. Eu todo dia almoço, é o stream. Eu tô, às vezes, no meta de... Pô, entre um up e outro almoçar lá na mesa. Tá ligado, velho? Mas é duro, velho. Eu não consigo fazer isso porque eu como muito lento, velho. Se for assim, eu vou ter que ficar meia hora saindo. Não consigo comer. Tipo, cinco minutos, assim. Eu não consigo, velho. Pô, no ano, cinco minutos. Eu gosto de degustar o alimento, velho. Olha. Hoje não temos. Como é que estamos? Deixa eu ver aqui, ó. A NBA. O giro da NBA. Hoje a gente ficou aí por conta da Imperial, né, velho? No giro da NBA. NBA e jogos. Fala do Miami Heat. Cara, no momento, jogo 3, Celtics 21, Nets 20. O seu Miami Heat, Tigrão, ele joga amanhã às 20 horas. 2x1 na série. Tá, 2x1 na série pro Miami. É legal. O jogo do Nets, o Celtics 21 já foi, velho. Jogo que eu queria ver, velho. Cara, hoje o Jazz empatou com o Mavericks. Acabou hoje 100 a 99. Que jogão. Eu acho que o Luka Magic não jogou. E hoje tem, né, o último jogo de hoje aí. Às 23 horas tem Timberwolves e Grizzlies hoje, velho. É o jogo que provavelmente... Mano, pô, Apocão, você não vai acreditar o que eu consegui hoje. É, o Mavericks é feito da gravação ali, por... Uau, Apocão foi embora? Mano, é às 2 horas, tá de volta aí, ó. Não, mas ele nem terminou. Não, ele tá aqui. A prorrogação ele vai ficar, né? Mano, ele jogou a toalha no meio da prorrogação. Eu achei que ele estava simulando o que ele ia falar quando acabasse o jogo. E você caiu no gemidão do Apóstolo. Nossa, velho. Ei, velho. Eu achei que ele tinha que falar daquilo. E que ele, tipo assim, que quando acabasse a prorrogação, ele ia falar isso. Que canalhão, né? Canalhão, velho. Aí, velho. Porra. Vai embora, velho. Vai embora. Jogou toda a toalha. Aí. Mano, eu tava de olho. Eu não conseguia exatamente a que eu queria, mas conseguia a que eu queria, né? Os caras lançaram duas camisetas do Grizzlies. Que era a edição, né? City Edition. Que, mano. Acho que esgotou em 10 segundos. E tinha outra edição que esgotou em 15. Que era a edição, acho que tradicional. Com assinatura do Jamurã, velho. Caraca, que da hora, mano. Da hora, né, velho. Mas é, tipo, jersey ou é uma camiseta? É a jersey. É a jersey oficial, velho. A jersey oficial com a assinatura do Jamurã no número dele, nas costas, velho. Conseguiu? Consegui, velho. Aí eu vou botar de decoração no quarto de stream da casa nova, velho. Vai ficar legal. No quarto stream, não, né? Ali naquela área, Liminha. Sabe aquela área sua? Sim, é ali. Vai ficar God, né? Tem a área do Liminha já? Agora eu tô... Tipo assim, essas coisas que eu tô comprando, Tigrão, falam que é pra decoração da casa, entendeu? Já tô tendo que usar esse método aí, velho, tá ligado? Não, ligeiro. É, pô, objeto de decoração, tá ligado? Então... O que? Você não tá mentindo, velho. Não tô mentindo, cara. É isso, no quadro, velho. É tipo um quadro. Não tá mentindo. Nossa, foi no limite. 21 a 22, velho. Não, não é a camisa cabe no cabe, velho. Sem moldura, né, velho? Eu tô... Existe, existe, existe. Ah... 1 e 1, 5, 9, 5, 8. Deixa eu ver se eu pauso. 5, 6, 5, 5, 4. Você consegue tentar? Eu pauso, ele volta um pouquinho pra frente. Tá, tá ligado, né? Que é foda. Relaxa, eu vou tentar dar uma 5 aqui. Aqui tá 4, 4, 4, 3. 4, 2, 4, 1. É, eu tô 1. Eu vou tentar dar uma 5 aqui. Tá suave, tá suave. É? Tá virou festa. E aí, beleza, 23 a 21, velho. Tigrão, eu não sei o quanto você tá envolvido, velho. Mas tá rolando um delírio coletivo que eu tô... Eu tô envolvido nesse delírio, tá ligado? É um delírio real que tudo que passou era encanador, era bombeiro e que não valeu de nada. E que, aparentemente, Jamurã é o coach dos coaches. Real? Real. Tá rolando esse rolê que não basta ele ser o coach. A rapaziada lá de fora tá chamando ele de coach dos coaches. Eu vi um jogo que você tava tentando todas as pessoas que teve uma entrevista com ele pós-jogo. Que ele até falou sobre o seu Michael Jordan e tal. O post do Michael Jordan. Eu tava assistindo. Tá um bigal. Eita, voltou aí. Ô, mano, entra rapidão na live do Liminha aí. Vai, mano. É, 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 pô. Ué, o que tá acontecendo aí? É, pô, mas aí você sobe que ainda é X9 ainda. Não, não quero X9, não. X9 também tá dadão aí, né, Liminha? Não, não. Não, não, tô, não, tô, não. Isso aí vai dar merda, Liminha. Isso aí vai dar merda. Não, não, pô. Eu já falei que isso daí vai dar merda, Liminha. Não, não, pô. Então eu já falei que isso daí vai dar merda, Liminha. Não tô deitado, pô. Você tá aí, pô. Não, pô. É champanhe nos cadetes. Eu tô de boa, pô. Depois vai vir a SL lá, velho. Fala, olha aí, ó. Olha aí. Olha aí que se transformou. Não, tava de boa aqui, humilde. Aí a pôcão vai dar X9 aí, pô. Foi mal, velho. Arrastou, pô. Não foi na maldade. Aqui acabou, aqui acabou. Mas você tava aí ou você não tava aí, apostão? Não, eu não tava aqui. Agora, com o que você falou antes, não. Mas você falou que você vai ficar até acabar essa prorrogação, não é? É, mas até acabar essa prorrogação é foda, cara. Mas vamos ver, vamos ver, cara. Vai, MBR. Porra. Olha, eu tava falando, apostão, eu consegui a camiseta do Jamurã, autografado, apostão. Sério? Sério? Já? Aham. Já é sua. Jamurã, já. Eu acho que o Ben tá... Sim, ele tá procurando por aí, eu encontrei algo assim. Aí é gode demais. Tão falando, Tigrão. Tão falando que ele é melhor que o Michael Jordan, Jamurã. Vai por mim, velho. É a primeira sezão dele? Cara, não é a primeira. Mas ele... O ano passado, 2020, 2020, ele foi o talento da temporada. O Rookie? É, não. É antes do Rookie. Aí, o ano passado, ele foi o Rookie da temporada. E essa temporada aqui, ele tá no playoff, coisa que, velho, fazia muito tempo. Parece que o Grizzlies não fazia, tá ligado? Ok, pro playoff. O Rookie da temporada é o Rookie da temporada. Aqui, a ca... Ai, não. Ah, não. O DGT não vai salvar de novo, não. Pelo Apocão. Pelo... Beleza, Zizit. Acabou. Vai acabar, vai acabar. Acabou. Olha o Mi BR, velho. Segundo mapa agora, né, mas finalizar a série. Mas segundo mapa é o caceta, cara. Segundo mapa, Apocão. Segundo mapa, Apocão. Porra, Apocão. Pelo Brasil, Apocão. Pelo Mi BR. Mano, não é o rolê pelo Brasil, velho. Pelo Mi BR. Cara, eu gosto do Mi BR pra caralho. Pra caralho, velho. Eu gosto de você pra caramba. Pra caramba. Vai ficar um clima chato, Apocão. Mano, não... Amigão, antes um clima chato na net do que um clima horrível presencialmente. Presente, vai lá. Preciso jantar. Vai lá, mano. Vai lá, vai lá. Vai lá, galera. Falou. Abraço. Abraço. Tá aí, ó. Tá aí. Caramba, velho. Apocão me tirou da cama e vazou, velho. Olha. Vamos pro Manu quezinha pique 9z agora. Aqui é 3 mapas. Cara, aqui... Mano, é verdade, né, velho? Ou um Mi BR em 2, velho. Eu acho que eu tô comprometido com o Mi BR em 2, velho. Dá pra não querer demais, velho. Será, velho? Pô, a gente pode recolar no God's Saint ainda nesse meio tempo, né? Vai acabar esse aqui. O jogo não para. O jogo não... Aparentemente, o jogo não para. O jogo não para nunca, velho. Pô, tá muito massa esse de 3 jogos rolando ao mesmo tempo. Tá o maior barato isso aqui, velho. É uma pincelada lá, uma aqui. Pô, o jogo não para. Já chega no clutch já, ó. Bem contra Martinho. Martinho. Tá aí. Olha isso. Não, os astronautos leiteiros não estavam com a mínima noção de pique, bã, pô. Tá aí. Cara, o... A God's Saint, ela curte esse pique, né? Anciente demais, né, velho? Não, deu certo. Não, mas pô, se não picar, inclusive, contra o astronauta, ele vai picar contra aquele, né, ali, mas... Não, e o astronauta leiteiros picou uma nuke contra a God's Saint, tomou 16-2, aqui vai tomar também. Cara, a God's Saint podia trazer, é o que a gente já falou, né, velho? Pela God's Saint e pelo jacaré, velho. Ver eles, ver a God's Saint nessa EM Dallas me faria uma pessoa feliz, velho. E a God's Saint, eu acho que precisava daquela série contra o Call, viu, mano? Olha, mas aí que tá, pode vir ainda, né, essa série contra o Call de novo. Pode ter a revanchezinha. É, querendo ou não, aquele lugar sem torrar muita energia. E a Carpe Diem, a Carpe Diem tá ganhando da EG lá, ganhou o primeiro mapa. Ué, nossa, mano. É, velho. A Carpe Diem tá o quê? Tá ganhando, ganhou o primeiro mapa da EG. Não, mas aí também é normal, né? Então, e aí, daí, dá um God's Saint e Carpe Diem, a God's Saint ganha da Carpe Diem, é revanche daí, né? Pô, vamos lá, vamos lá, vamos lá. EG, o The N.A. Last Dance, The Real Last Dance NA, com três americanos ganhadores de Major, correto? Legal. É o The Real Last Dance NA, mais o Sérgio Brise, dois jogadores bons. Porra, ter três mil pessoas assistindo, velho, no horário nobre, de lá, acabou, né, velho? Pode dar desmande, velho. Esse, esse aqui, né, velho? Que beleza, velho. O americaninho tá dormindo, Gal, porque amanhã tem óptico. Cara, mano, esse clutch, inclusive, né? Bati nele, sério. Quinze bar três? Caramba, velho. Mano, a EG é Ed's Bunch, né? Ed's Bunch, total, velho. Mano, depois, essa derrota aí, se perder pra Carpe Diem agora é pra sacramentar, velho. Mano, e aquela história, Gal, não custa barato, pô. Tá ligado? Pra mim, esse é o ponto, velho. Porque, assim, se fosse barato, não é, tá ligado? Teve gente, teve especialista, teve lá os Spawners, que falou que era loucura o Brazilian Last Dance. O Brazilian Last Dance perdeu da 9z, foi jogar com o Cruzeirão Cabuloso, e olha os números, tá ligado, velho? Aí, você tem um EG jogando pra 3 mil pessoas, velho. Pô, é um absurdo, velho. Não é, tipo, plano? Reflete, tipo, é perigoso, velho. É perigoso. E eu vou te falar que uma boa parte desses 3 mil é a rapaziada da fezinha, viu? Então, mano, que deve ter apostado contra a EG e deve estar, olha lá, olha lá. Mano, não vem com esse papo que pro patrocinador americano, 3k de americano é igual a 60k BR, velho. Eu vou falar pra você, velho. Hoje, hoje, as stream que dá mais lucro pros patrocinadores é as nossas aqui do Brasil, velho. Não tem mais nenhum, nenhum organizador de campeonato que não conta, até porque a gente paga e paga caro pra caralho pra transmitir essa porra, velho. Enquanto todo mundo lá fora, o americaninho tá transmitindo de graça o que a gente paga e paga muito caro pra transmitir. Então, hoje, o organizador de evento, ele conta com a grana do brasileiro, que ele sabe que o CS hoje é movido muito pelo brasileiro, velho. Não tem esse papinho, não. Já foi esse tempo aí, velho. O, 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 o espectador e o amante do CS brasileiro, ele é God demais, velho. E salve pro gank do, 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 do Napa e o Amarelo, tamo junto, velho. Tamo junto, velho. Oh, caralho, começaram às, às seis da manhã, culiminha. God. God, né? Esse papinho aí, papinho pra boi dormir, velho. Isso vai ser legal. Eu acho que ele vai deixar o margem. E venha o Major no Rio de Janeiro, né? Oh, tem. Olha o Major. Ele é, ele é o que coloca o pão, e essa é a round. Essa é a round de 20 segundos. Não é suficiente tempo para tirar isso, e agora o Henning está conhecendo e já percebem que oını é God demais. O Major, o Major, o Major, o Major, a manhã, o Major, 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 a manhã, o Major. Não, não ajudem. E ele está caindo. E aí, aparentemente, amanhã vai rolar um pelo KNG na final, Rodrigão? Eu peguei de relance, velho. Sobrou até por KNG nessa aí. Pelo KN. Pelo Brasil, velho. O Americaninho foi dormir, ó. Porque amanhã ele tá pro óptico, viu, velho. Porque pro EG ele já vendeu legal, velho. Amanhã, aparentemente, teremos Tassi campeão, aspas campeão ou FMS campeão do mundo. O SEBELU em primeira pessoa, né, velho. Também tem essa variação, velho. É foda. Mano, teve um jogo... Que isso? Que isso, Taquinho? Teve um jogo que eu não sei aonde foi parar e se bobear, ele ainda tá rolando até hoje. E é um jogo God, velho. Que é o SEBELU em primeira pessoa. Smite. Alguém já jogou Smite? Eu já joguei Smite. Eu já ouvi dizer, velho. Mano, na época lá da Brasil, Game League, da BGL, a gente fez campeonato brasileiro de Smite, velho. Era God, velho. Era... Oh, o jogo era bom, velho. O jogo era bom. Eu nunca joguei, mas já vi uns caras jogando já. Tipo, não é tiro, era magia Force Person, né? Era igual o SEBELU, só que em primeira pessoa, Tigrão. Você andava pelas rotas, você matava os Minions, você derrotava o Dragão, o Barão, o Nexus, tudo dentro do mapa. Eu tô curtindo matar o Arauto ultimamente. Tem um Arauto... Eu acho que no Smite não tinha um Arauto. O jogo era muito bom, velho. Mas não era um jogo Riot Games, né? Não. Parece que aqui no Brasil era level up, velho. Pode crer. Não, tinha um LoL na época, sim. Tinha um LoL, sim. Mano, o... Inclusive, também, no rolê do Valorante, Gal, tem um moleque que é do Audi lá, que é o Sadhack, que é o argentino. Argentino bom de bala, viu? Que ele é do Paladins, ó. Olha já! O Overwatch gratuito, barajado. Que beleza, hein? Pô, tá atirando forte essa GodSend. O Overwatch gratuito, velho. Se não me engano, o cara que também jogou muito esse jogo foi o Kogu, mano. Ele já deu uma brisada nesse Paladins aí já, velho. A gente não estudou muito, assim, tipo, não chegou aqui com força. Nossa, né, velho? Mas rolou um movimento em alguns lugares do mundo que, velho, eu não sei se foi God, eu não sei se foi meme, eu não sei nem se foi Scam, tá ligado, velho? Mas rolou o rolê, tipo, Overwatch League, né, velho? Mano, isso aí flopou pesado, Gal. Fudado, né, velho? Mano, com certeza um movimento levado à frente por curus do esporte, né? Mano, pelo que eu entendi, eu vi até um vídeo sobre esse assunto faz tanto tempo, Gal. Mas parece que foram muitos fatores que afundaram, tá ligado? É. Mas parece que a afundada mesmo, parece que quando saiu da Twitch venderam os direitos para ser exclusivo no... Como é que foi, mano? Não foi Nimo, não. Como é que é? Não sei, era Twitch e saiu, tá ligado? Ah, é. Foi pro YouTube. E aí quebrou lá, mano. Caramba, o YouTube flopou o meu Out League? Caralho, velho. Caramba, o YouTube é... É que a plataforma cada uma é diferente, né, mano? Mano, então eu fico nessa dúvida, tipo assim... Tem umas pegadas, tá ligado? Plataforma gamer. É duro, velho. Você, tipo assim, hoje, existe algum campeonato mundial de esporte eletrônico e que não passa na Twitch? E que é um rolê, assim, que é levado true, sério, velho? É, então, é uma complicação, velho. Eu fico com essa dúvida, velho. Porque o YouTube é monstro, mas você não quer assistir o Made of YouTube, né? Cara, eu não... Mano, o do Free Fire, ele é um rolê God. Ele é o melhor campeonato do mundo, do Brasil. O Free Fire é onde? O Free Fire é no YouTube, velho. Mas o Free Fire, ele é um rolê BR, tá ligado, velho? Ele é um rolê BR. Eu suspeito que o campeonato brasileiro de FreeFaz, ele é visto pelo brasileiro, correto? Ou ele é tipo a Premier League, saca? Eu tô perguntando um campeonato mundial, um esporte eletrônico e tem uma cena em várias regiões e não passa na Twitch. Existe? Ah, não sei, Gal. Mas a Overwatch League, além dessa questão de sair da Twitch pra ir pro YouTube também, tem um rolê do... Que parece que eles fizeram várias merdas no jogo, tá ligado? Que a Blizzard meio que fez besteira no jogo. Ah! É. Dos meta do jogo e não sei o quê, tá ligado? É que já faz um tempinho que eu vi, mas tipo assim, pelo que eu entendi, o Overwatch é meio que o meta de ter uns bonecos que voam, que fazem uns frag da hora, tá ligado? Tem, tem. Aí eles meio que mudaram o meta que o jogo virou uma zagueiragem da braba. E aí a galera parou de curtir e assistir, tá ligado? Eita. É. Aí é duro, velho. Mas tá aí, o fluxo do Frifas então não é na Twitch pro Campeonato BR? Eu não sabia disso não, velho. Eu entendi, eu sei o fluxo do Frifas, mano. É buia e YouTube, velho. Eu quando acompanho alguma coisa, eu acompanho no YouTube, velho. Mas a buia é uma plataforma do Frifas? É uma plataforma... Da empresa do Frifas? Do Frifas. Pode crer. Do Frifas. Caramba, o Frifas é um rolê poderoso, hein, mano? É, mano. Tipo, ele foi lá e fez a sua própria Twitch, tá ligado? Até porque também eles contratam vários caras que não são do Frifas, né? É. Então isso é uma parada que chama atenção, né? Forte, né? Forte, velho. É legal, tem espaço pra todo mundo no rolê. Mas eu tenho essa dificuldade aí, Gal. Eu gosto de assistir os bagulhos pela Twitch, mano. É então, velho. Eu tenho um pouquinho só de... Não é nem que eu... Tipo assim, às vezes... Não é que eu tenho dificuldade. Às vezes eu perco o que tá rolando, tá ligado? Às vezes eu não tô conectado... É, os teus olhos estão na Twitch, né? É, exato. Você meio que se perde caralho, velho. Eu não vi. Mas se eu soubesse, eu até ligava no outro rolê, tá ligado? Mas aí você acaba não lembrando, velho. Voltou o jogo do MIBR? O jogo do MIBR ainda não voltou. Aqui é pistol na tela, né, Gal. Pistolzinho. Por exemplo, eu acho o rolê God do combo, tá ligado? Tipo assim, tem uns campeonatos que já estão fazendo. Ele transmite na Twitch e no YouTube, saca? É, o ideal isso aí, né? Eu acho que você dá uma maximizada. É que, na verdade, tá no interesse de tentar ter esse... De prender o jogo a uma plataforma também, né, mano? No acordo. O Rainbow Six faz isso. A própria PGL, eu acho que faz isso. Ah, gente, aqui, infelizmente, a gente não pode fazer isso, né? Seria God, velho, mas... Não conseguimos, velho. Quem sabe um dia, né? Como é que é, Gal, perdão? Aqui, pelos nossos contratos, rola uma exclusividade aqui da região, assim, entendeu? E eu também tenho uma exclusividade com a Twitch, então... Mas eu gostaria, velho, se num futuro, assim, transmitir, tipo, sabe? Em vários lugares, velho. Pra mim... Em 1907... Pensou agora? A gente podia estar no Twitch. Onde mais? No... No Spotify TV. No YouTube. Na Booyah. No... No Facebook Gaming. No... Na Nimo. No CBLU. No CBLU. Tem mais. Na RedeTV. TikTok. No TikTok, tá ligado, velho? Nossa, TikTok é o hype, hein? Então... Caralho, que round é esse, velho? Tá se matando, hein? Não, não é? Não é? Não vai ficar bem. Então, esse é um... 11 a 6. Vocês têm? Tipo, vocês postam TikTok? Cara, eu posto... Faz parte do dia a dia de vocês? Não, não. E mas eu postei na época. Eu tava tentando lá. Até criei uns trends lá, mas... Eu vendi. Eu me envolvi 0% nesse TikTok, velho. Eu não consigo nem ter... Nem o Insta eu consigo conseguir TikTok, mano. É, faz tempo que eu não posto nem no Insta, velho. Preciso voltar, velho. Mano, essa maratona... Eu não sei há quantos meses tá rolando, velho. Mas parece que a gente tá numa maratona de CS muito grande, né? Parece que eu fui... Parece que eu tô numa viagem, velho, ao CS. É que a gente tá num rolê do Qualify, do Qualify, do Qualify até chegar no Major, né? Tipo assim, mano. Eu tô, eu tô, não é? Quem mais tá nessa, velho? Ninguém tá nessa. É só nós mesmo, Gal, que é uns taradão, velho. O Lima, então, vendo Sangal, 4 da manhã aí. Tá precisando de ajuda aí, Lima. Cara, tá aí. E tem esse rolê, né? O cara falou, pô, mas o Gal é flopado no TikTok. É que tá, velho. Tem o rolê do TikTok que você... Você é estourado de forma orgânica, tá ligado, velho? Se você for olhar, é Clip Gal, é Clip Gal Leis Anão, é Clip Gal Leis de tudo que é lugar, mas é tudo de perfil que você nem imagina, velho. Você tem que olhar as hashtags. E aí tem milhares de visualizações, só que é tudo de perfil estranho, velho. Dá uma olhada lá. Tá ligado, velho? Pode olhar, velho. É bombadaço, velho. É bombadaço, velho. Tem várias vezes que eu já saí e vem todinho falar, velho, eu te conheço do TikTok, velho. Eu juro pra você, velho. É tipo o grupo de velho do WhatsApp. Tem grupo de todinho do TikTok, velho. E você nem sabe o que tá acontecendo, velho. Clipes Twitch, clips da tribo, tribo Cortes, tribo não sei o quê. E aí que você vê em perfil de Among Us. Pode olhar, velho. Procure pelas hashtags, velho. É uma loucura, velho. Galera, 12x6. Joguinho aqui, né? Pô, uma parada real colou no Overwatch também. É verdade que eu ouvi a galera falando aqui. Mano, tem uma brisa que o Overwatch quis fazer um rolê CGS, velho. Foi. E eles não aprenderam com a CGS. Tipo assim, das organizações tem que ser o tipo, São Francisco não sei o quê, em vez de deixar ser o nome das organizações mesmo, né? Pois é. A CGS já tinha ensinado que esse bagulho dava merda já, velho. Rolou um pouco de tudo, viu, velho. Rolou um pouco de tudo, velho. É um gol de muitos. Então, o jogador só passa direto na posição. Mas... Tem que pensar, cara, será que não tem um cara nessa Overwatch ali pra falar, ô mano, já fizeram um bagulho meio assim? Foi estranho, hein? Mano, mas... Não tinha um cara pra falar isso, não? Mas é que tá, Tigran. Quando eu falei, pô, o que será que foi? E eu levei pro lado sombrio do será que foi Scam? Eu acho que tem o mundo do guru do esporte que olhou a CGS e ele olha a CGS do tipo assim, caralho. Olha aquele bagulho que faliu. Ele não olha assim. Ele fala, caralho, olha aquele rolê que tirou um monte de dinheiro de um monte de gente que foi pro bolso de algum especialista. E aí, ele consegue fazer de novo. Calma, BB, calma, calma, calma. Ele tá morto, ele tá fumando. Ah, a gente vai até o fim desse God Cent, né, mano? É, então. Tá encaminhado já, legal, mano. Vamos até o fim aqui? É o pupurrê do CS brasileiro, velho. Pupurrê do CS brasileiro, uma grande festa, velho. Uma grande festa. Você não quer ver o Jones de perder no mapa? O bem louco? O pau a pau, o friso, o DJ sendo eliminado? Quem não quer, velho? Não é, Liminha? Eu quero. O Fenley. O Fenley, sentindo o fogo. Lembrando o Astronautas Leiteiros que chegou num 2-2 do RMR. Em 2-1 do RMR, né? Penderam pro Imperial, velho. Pois é. Mano, nesse God Cent no RMR era vaga na certa, mano. Eu vou jogar com você. Mano. Você fez a análise dos donos da bala. Não é? Tipo assim, velho. Esse time da God Cent com o Jacaré, ele é uma coisa. No lugar de qualquer um dos quatro. Não é o Felps. Não é o Lato. Não é o Taco. Não é o Bartinho. Não é o do Mal. Tá ligado, velho? Esse Jacaré, querendo se provar um ponto. Querendo voltar. Ele sabe de onde ele tava. Ele sabe pra onde ele quer ir. Tá ligado? E aí ele chega, pega um time que tem muita qualidade. Eu acho que esse time, tipo assim, um time com o Henrique e quatro caras bons. Ele é um time que vai brigar em qualquer campeonato do mundo, velho. Um time que tem o Henrique com uma W e quatro caras bons. É um time muito competitivo, velho. E um time com cinco caras bons. Sem um AW, eu não sei o quanto competitivo esse time... E olha ele, olha ele, olha ele. Olha ele, de M4. E um do Viz, mas... Mano, você ter um AW no seu time é meio que você ter um pilar a mais pra sustentar o seu prédio, tá ligado, velho? O God Cent não tinha esse pilar, velho. A gente não tá falando do... Porra, a gente não tá falando do encanador, nem do bombeiro. A gente não tá falando do museu. A gente tá falando de papo de dois anos atrás. Não é tanta coisa. O Henrique, pra mim, ele ainda tá muito próximo de ser um jogador top 20 do mundo, tá ligado, velho? Eu não tô... Eu tô maluco. Se ele pegar um ritmo aí, mano... Ainda tá fresco dentro dele. Agora, ele não é. Mas ainda tá fresco... Se eu falar, pô, agora o Henrique, eu não sou louco. Mas tá próximo do tempo dele, não tá? Ainda tá. Não sei quantos anos os moleques do Lucas e o Henrique. Quanto anos ele tem, mano? Mano, ele é jovem, velho. Ele é jovem. Eu acho que ele deve ter uns 26, eu acho, velho. 26 por aí, não é? 27 no máximo, velho. Eu acho que é menos que 27, 25. É? 25? Deixa eu ver... Henrique, Hen1. O Hen1, ele tem 26, velho, 26. Cara, 26 é uma idade honesta, Tigrão. 26 hoje em dia. Né? Meu Deus, cara. Era 4x2 e aí sobrou pra quem? Com o Jacaré, ó. Sem muito tempo, ó. E ele sai bunando. E ainda sai bunando. Olha lá. E ainda dá na cara do DJ. Falaram aí. E o Lucas, né? O que que tu tapa não, mano? Sobrou um pro Jacaré. Ah, era o Bartinho? Era o Bartinho. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Pô, eu vi... A gente tá falando pro Henrique. A gente tá falando do Henrique. A gente tá falando que finalmente... Agora a gente tem um AW de ofício. Sobrou um cara de AW? Pra mim já era o Jacaré, porra. Eu nem olhei quem era, bicho. Porra. E o Henrique segue de M4. E eu falei que o Henrique tem 26 anos e o Chet tava aqui. E o Lucas? E o Lucas? Porra, diga isso com as caras. Tem que ter Lucas, mano. Pô. É gêmeo, porra. Ai, Bartinho. Atirou andando pra trás, velho. Vai botar distância aqui mesmo? Vamos resolver essa parada aqui, velho. Pô, bem quando tá o cara, oi no BBR, oi no BBR, aí os caras... Acaba o jogo. Guardamos, guardamos. Guardamos. Cara, esse time da God Saint, ele é um... Ele tem muito, muito, muito potencial, não tem, velho? É um time fresco, velho. Mano, pra mim a única questão é... Também isso já foi pauta, Gal. E quando o Phelps voltar? Porque aí pra mim vira um rolê tipo o Xelo no BBR lá, tá ligado? Tipo assim, mano, você vai tirar quem? Mas tem que ter o Xelo. Não dá pra tirar o Henrique, cara. Não dá. Mano, vamos lá, vamos lá. Existiu um acontecimento recente que é um ensinamento não só pra aquele time. É um ensinamento pra todo mundo de que assim, hoje em dia, a gente vive era profissional. A Fúria ter tirado o Vini deu um recado do tipo assim, porra, nós tirou o Vini. Tu vai ficar de broderagem aí no teu time? Até quando? Tipo assim, se o Phelps for voltar e ele tiver melhor que qualquer um dos jogadores aí, meu amigo, velho, tanto faz quem vai sair, tá ligado? Alguém vai sair. Mancha? É um rolê, eu acho que é um recado importante, velho. É um recado importante. Tipo assim, velho, tu não pode ficar de amizade hoje em dia, né? Hoje em dia tá em outros termos de serviço, né? É. Os termos e condições de serviço foram atualizados, mano. Não dá mais. Pô, mas o cara é legal, pô, mas o cara tá aí desde o começo do time. Pô, mas o cara, né, pô, dá pra ir com ele. É foda, velho. Tem muita galera falando que já é confirmado que o Phelps não volta. Não sei onde é que vocês viram essa história, não, mano. Pelo que eu sei do Phelps, será que ele ia ouvir e falou, ah, vou tirar um tempo pra me reorganizar, tá ligado, mano? A live do Otaku, ele disse... Saiu notícia disso? Mostra, então. É, então. Fala que é Rock Marques. Tão colocando coisa na boca do Rock Marques aí. Tão colocando coisa na boca do Rock Marques. Eu não vi nada, velho. E eu acho assim, o Phelps sempre volta, tá ligado? Agora, cara, existe o mundo que eles viram. E volte por outro time? Eu não sei. Vai depender desse time funcionar, cara. Vamos imaginar que esse time da God Sent consegue a vaga nessa IM Dallas. Vamos imaginar que esse time da God Sent vai bem na IM Dallas. Porra, aí vai mudar? Oh, não. Ok, o Taco não está morto. Tá aí, ó. 15 a 9. A notícia oficial é que o Henrique é fixo. Isso não quer dizer que o Phelps não volta. Mas eu acho que o Henrique, ele é fixo fixo, tá ligado? É, ele foi contratado pra ficar, mas isso não quer dizer que o Phelps não volta. E o Phelps não precisa voltar pro lugar do Henrique, não é assim que funciona. Eu ouso a dizer que se o Phelps voltar, o único que eu garanto que não sai é o Henrique, tá ligado? Porque ele é o AW, não é? Sim. É meio que um rolê meio que assim, velho. Talvez um Taco IGL? Também. É, eu acho que o Taco, ele tem um tom meio intocável nesse God Sent também aí, velho. Então. E o que que você acha disso, Tigrão, sem ser cancelado? Ah, mano, é que nem a gente tá conversando. Os termos e condições foram atualizados e hoje em dia talvez não tenha mais tanto esse rolê da brodagem e isso e aquilo, né? É. Agora, eu acho que, mano, isso vai além, tá ligado? Isso vai além que começa até, tipo... Por que tem esse bagulho que você tá falando? Tipo, pô, caramba, dá pra ir com esse cara, ele é nosso brother e tal. Isso é uma parada. Outra parada são meio que figuras de autoridade, tipo... Figuras que fazem parte da organização do sistema, tá ligado? E aí, eu acho que é aí que o Taco entra, tá ligado? Em vez de... Ok. Bem, o Ben vai entrar em um conceito, né? Olha o Bartinho. Vamos matar, vamos matar o Palma Alune. Pega ele, pega o Palma Alune. É um ordem grande, considerando que tudo que eles têm são pistolas. Meu Deus, olha... Beleza. E o segundo no DJ. 3x2 e C4 tá ali, mas tá bem, tipo, não dá pra plantar, ó. Tá na caixa do Yuri, aqui acabou. Oh, olha... Pinba! Pinba! Pimba! Vai do Mili Minha! Oh, vem pro MBR, né? Que... Vem pro MBR, né? Cone... Ah, não... Covi nada aqui, covi nada aqui! Ué, minha... Ah, ia ficar pra da God Saint aqui! Né... Tô...